Dizem que quando nasci, houve uma grande festa. Por ser a primeira neta da família, os meus avós fizeram o melhor para celebrar o acontecimento. Pediram à lua que me protegesse e escolheram para mim um nome bom, um nome de sorte. Chamaromipati, que significa brilho. Música 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 Eu vivo no sul de Moçambique. Estou sempre ao lado da minha mãe e da minha avó. Meu pai está sempre a trabalhar longe de casa. Quando não está na África do Sul, está a cuidar do gado. E só o vejo aos fins de semana. Os meus irmãos seguem o mesmo caminho. A mim foi ensinado que tenho de ficar em casa. A minha mãe e minha avó é que me dão lições de como ser mulher e como ser homem. Música Sinto que posso tornar-me a minha mãe, que também deve ter tido sonhos. E tornou-se a minha avó, que mesmo que sonhasse, tornou-se alguém que já existiu antes dela. E não perguntou o que ela gostaria de ser quando cresceu. Em casa ensinou-me que diante de um homem é preciso ajoelhar. Mesmo que ele seja criança, basta ser homem. Música Alguns homens pensam que ser mulher, desde menino, é ser qualquer. Ou até mesmo não ser, não ter, nem sequer se pertencer. Música 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 Entrei na escola O.C. Jango Pela força do regulo do chefe do quarteirão e das senhoras das organizações Que disseram ao meu pai Que é obrigatório mandar todas as raparigas à escola Mas gosto de ir à escola Porque estudo e brinco com as amigas no intervalo Em casa não tenho tempo para brincar Também entrei no clube da rapariga Agora desci fazer meus brincos Gostei também daquela aula Quando disseram que os rapazes giraparigas Dão os mesmos direitos Fiquei mais contente Corri para dar essa notícia à minha mãe Esperava que ela também ficasse satisfeita Mas aconteceu o contrário Mas mamãe Eu não estou a dizer que o rapaz e a rapariga são iguais Estou a dizer que os direitos são iguais Música Música Mas então por que vocês me mandam à escola Se não concordam com o que nos vão lá ensinar E por que que a escola não conversa com vocês Para evitar este tipo de confusão Onde está o erro? Na cultura ou na falta do diálogo entre as culturas? Mas eu sei que posso mudar Mas eu sei que posso mudar É minha hora de mudar Posso ser moderna sem negar minhas tradições Pois só quero preparar o meu presente É aprender com o passado E não tenho medo de ser diferente Música Música Fui um presente ao não ser E meu futuro depende da força da mulher que sou Depende das decisões que eu tomar para mim Meu futuro é ser preciosa E protegida por aqueles que amo Assim como pela força da lua Que brilha na noite escura Ao refletir a minha luz Chamu Mipad Chamu Mipad Chamu Mipad Música 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 Música